Mais uma, isso é Homem Mata, novinha Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a raba Ela desce, ela sobe, ela para Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba O sol do cornetão que a novinha mexe a raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela desce, ela sobe, ela para de dançar Ela desce, ela sobe, ela para de dançar Ela desce, ela sobe, ela para de dançar